O Jiu-Jitsu é uma modalidade esportiva que tem ganhado cada vez mais adeptos em todo o mundo, e não é diferente entre as crianças. Além de ser uma atividade divertida, o Jiu-Jitsu oferece uma série de benefícios para o desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças. Neste vídeo, vamos explorar 5 benefícios específicos do Jiu-Jitsu para crianças, incluindo o desenvolvimento físico, a defesa pessoal, a habilidade de lidar com conflitos e problemas, a disciplina e autocontrole, confiança e autoestima e mostrar que, além de ser uma atividade esportiva, é uma excelente opção para desenvolver as crianças de forma saudável e segura. Desenvolvimento físico. O Jiu-Jitsu é uma atividade física intensa que pode ajudar as crianças a desenvolver força, flexibilidade, equilíbrio, resistência e coordenação motora. Defesa pessoal. O Jiu-Jitsu ensina as crianças como se defender de agressores, o que pode ser uma habilidade valiosa para protegê-las em situações de risco. Conflito e resolução de problemas. O Jiu-Jitsu ensina as crianças como lidar com conflitos e situações de competição de forma saudável e respeitosa, o que pode ajudá-las a desenvolver habilidades de resolução de problemas. Disciplina e autocontrole. O Jiu-Jitsu é uma atividade que requer disciplina e autocontrole, o que pode ajudar as crianças a desenvolver essas habilidades em outras áreas da vida. Autoconfiança e autoestima. O Jiu-Jitsu pode ajudar as crianças a desenvolver autoconfiança e autoestima, ao lhes dar a oportunidade de superar desafios físicos e mentais e alcançar metas. Além disso, praticar Jiu-Jitsu também pode ser uma ótima forma para as crianças se divertirem e fazer amigos.